A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta que de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro Aê, sempre final, só quem tá vivo Isso é roda cultural, é a batalha do truque O que vocês querem ver Mas isso é roda cultural Vai ganhar no truque o que vocês querem ver Eu vim mostrar o potencial do improvisado Eu não vou te julgar porque você é conquistado Porque na rima eu não prezo o regionalismo Quando a música é infinita eu prezo o universalismo Aí 90, pra mim você apanha Agora você sabe que você fica de canto e não se apanha Porque pra mim, meu mal, você só quer arrumar a treta Você sempre diz e se denomina o capeta Aí, meu mal, aqui no proceder a ordem Vem que Deus e nesse momento eu mando você perder Então você me obedece Aqui esse doação já se esclarece Por isso eu peço que tu não se estresse Aí, meu mal, desimprovisado Você rima com tique nervoso Ou você tá pancado, tá travado Porque você rima assim arregalando O olho meio carando Pensando o que esse moleque tá falando Eu faço aula do que você não compreende Porque o meu freestyle bravo só rima com entender Aí, agora o monstro saiu da jala Agora 60 pra prender que o MC saiu da aula Direito de resposta em 45 segundos Para não ver, tá? Aê, existe meio, existe em mim E eu quero morrer assim Você disse que não vai julgar a mim Eu juro que o seu MC ruim É sem rejuízo, não dá nisso Não interessa Eu vi aqui apenas pra não fazer parte dessa festa Por que é que o vazio é cabuloso Mas eu falei que você tem um caselo ou um clima caloroso Pra mim isso é honroso Eu não sou um cadeta Eu sou preto pelo pensamento crítico religioso Então, se liga que você não está certo Por isso na cabeça eu desperto Sabe que minha ideia é procrita Eu não sou daqui, mas daqui eu me sinto fria Pra usar droga tem poesia Só que eu sou travado, irmão É de poesia Isso você não consegue entender Poesia é coisa que não cabe dentro de você Eu cumprimento, oro pra Deus e digo amém Por ele eu vou até Jerusalém Eu gosto a minha rima que convém Você é o cara com pena que não canta bem Se não, você seria teu MC bacana Só que na verdade você é bom Se engana Você nunca vai ganhar nenhuma gicana Por que você é um cara bacana Só isso, cara bacana Nada além Então é bom você parar Pensa que noventa chega aqui pra detonar Sua mente sai até a prada Te ganho com rima na hora Assim das semanas passadas Você sabe que você é da palha Noventa não é canalha Vem com um pouco e metralha Porque eu sou tipo navalha Esses caras são tanto meu funk Rebeca rima Que eu tenho de outras batalhas Tá bom Olha o que eu vou dizer amigo Gritaram pra você Se quer que gritem comigo Só que o povo tá esperto Na moral é bem assim Não é porque eu sou de espírito santo É porque você é ruim Direito de resposta É isso, farelo Aí Vou piser nesse avião Uou, uou, uou Uou, uou, uou Aí Eu te respeito, menor Eu te respeito Mas você tá aí em regresso Você disse que eu sou bom e ruim Se contra a gente no mesmo verso Aí, presta atenção Eu não proceder aqui sem falha Como é você perder Com o pior vencido a batalha Aí, calma Porque você tá no prejuízo Agora, meu mano Agora aqui Eu abro a língua Você falou de poesia Que não cabe dentro de mim Agora eu vou explicar Por que você é o ruim Quando eu rimo Chega a minha refi os fome É que poesia que não cabe em frente Acaba escorrendo pelos olhos Aí É tanta emoção que eu tenho pra passar E na rima Você sabe que não vai me acompanhar Aí, noventa Você não tem o dom Pega esse banho Chega aqui Com a sua composição Aí, meu amor Eu falo de luto Vem cima do estudo público Marechal é único Por que você vem de Chelsea Pra querer trazer a imagem Eu posso ver que é compromisso Não é viagem Você falar que não Você tá em negação Agora eu te quebro aqui Você falou de religião Aí, meu amor Sou sagaz Satanás não tinha ideologia diferente Foi pro inferno Porque criou 12 anjos a mais Aí, não vou pedir barulho não Uma salva de palmas Essa semifinal aí Bom pra caralho O Pael em 90 Bom pra caralho O Pael Foi brava Foi em 90 O Pael Voto do gerado 1 a 0 Pael Voto do Nisinho 1 a 0 Pael Então Vamos ver vocês Bom pro alto Muito barulho Quem gostou mais da rima D.M.C. 90 Bom pro alto Barulho Quem gostou mais da rima D.M.C. Pael Preciso pedir de novo Vamos mais uma vez Barulho Bom pro alto Pael Barulho Bom pro alto 90 Pael Para final Pael E.M.C. na final E.M.C.